Desde 2006, Plutão deixou de ser um dos planetas principais do Sistema Solar. E não, não foi só devido ao seu tamanho, afinal isso seria um pouco rude da nossa parte. Esse processo de rebaixamento para Planeta Anão tem muito mais a ver com sua órbita compartilhada com outros objetos ao seu redor. Ainda hoje, muitos acreditam que este fascinante mundo congelado deveria ser o nono planeta do Sistema Solar. Mas, independente disso, pouco se sabia sobre Plutão desde a sua descoberta em 1930. Mas graças à sonda New Horizons, que chegou no planeta em 2015, conseguimos ter um amplo conhecimento sobre o mundo mais subestimado do Sistema Solar. Eu sou o Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo! E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o espaço. Na borda do Sistema Solar, Plutão expande os limites da nossa compreensão do Universo. Localizado dentro do distante Cinturão de Kuiper, acredita-se que o Planeta Anão seja um dos inúmeros objetos celestes que sobraram da formação do Sistema Solar. Plutão tem apenas 2.376 quilômetros de diâmetro. E se ele fosse considerado o nono planeta do Sistema Solar, ele seria o menor de todos os principais mundos. Para você ter uma noção, esse tamanho é menor do que o tamanho do Brasil, menor do que Mercúrio, que atualmente é o menor planeta do Sistema Solar, e menor do que nossa Lua. O que o torna facilmente ofuscado pelos 8 planetas verdadeiros do Sistema Solar. Além disso, se fôssemos considerar Plutão como um planeta, teríamos que considerar também diversos outros mundos menores ou do mesmo tamanho que Plutão. Nosso Sistema Solar teria muito mais do que 8 planetas. Poderia ter 15 ou até 200 planetas. Uma coisa interessante sobre ele é o seu longo ano plutoniano. Enquanto aqui na Terra, um ano são 365 dias, em Plutão, um ano são 248 anos terrestres. E um dia em Plutão dura 153 horas. E Plutão orbita o Sol a uma distância de 5.9 bilhões de quilômetros. E devido a essa distância, as temperaturas na superfície atingem 232 graus Celsius negativos. Você congelaria facilmente por aqui se não tivesse um traje espacial quente o bastante. Quando a New Horizons sobrevoou Plutão em 19 de julho de 2015, ela nos revelou que esse mundo possui características superficiais semelhantes às da Terra. Como por exemplo, as Grandes Montanhas de Gelo, onde algumas chegam até 3.500 metros de altura. E em grande parte, essas montanhas são feitas de gelo de água. Bom, fica uma dica. Caso queira morar em Plutão e precisar de uma aguinha para molhar a garganta, é só minerar as montanhas. Algumas imagens dessas montanhas foram obtidas. E através de algumas análises, foi descoberto que essas montanhas que se assemelham aos Alpes da Terra são feitas de água congelada, que é tão dura quanto o granito. E são cobertas por uma neve espessa feita de metano congelado. Mas sem dúvidas, uma das características que mais atrai os fãs desse planeta anão é o seu coração formado na superfície, no qual você pode ver muito bem nesta imagem tirada pela New Horizons em cores reais. E faz sentido chamar tanta atenção. Afinal, qual seria a melhor forma de atrair alguém? Na verdade, esse coração é uma grande bacia congelada feita de gelo de nitrogênio, chamada de Tombaugh Region, em homenagem ao astrônomo que a descobriu, Clyde Tombaugh, e possui cerca de 1590 quilômetros de diâmetro. Como esse coração surgiu, é um dos mistérios mais profundos do planeta anão. Mas agora, os astrônomos teorizam que isso é resultado de uma colisão primordial com um corpo planetário menor, que tinha pouco mais de 640 quilômetros de largura. O impacto criou uma enorme bacia que lentamente se encheu de gelo de nitrogênio milhões de anos atrás. Se você estivesse pisando nesta região onde ninguém nunca pisou antes, não notaria mais aquela forma de coração que é vista do espaço. Apenas uma vasta região vazia, congelada e sem vida. E falando sobre atmosfera, essa é uma das características mais intrigantes de Plutão. O fato de ter uma atmosfera já o torna um planeta anão especial, pois é o único da sua classe a possuir uma camada de gases acima. No entanto, não há oxigênio aqui. Apenas gás nitrogênio, metano e dióxido de carbono. Tudo misturado em uma fina atmosfera, cuja pressão é 100 mil vezes mais fraca do que a pressão atmosférica da Terra. E quando você olhasse para o Sol, o céu acima apresentaria uma cor azulada, semelhante ao céu da Terra. Isso acontece por causa das interações químicas do nitrogênio e do metano com a luz do Sol. Mas, se você olhasse para qualquer outra direção que não fosse o Sol, o céu seria totalmente preto, e com algumas estrelas acima. E nessa atmosfera, também acontece um fenômeno muito interessante. Quando Plutão está mais próximo do Sol, a atmosfera se aquece, e os gases congelados sublimam, ou seja, se tornam gases, fazendo com que a atmosfera se expanda. E nesse momento, Plutão ganha uma grande atmosfera. Porém, à medida que Plutão se afasta do Sol em sua órbita, a atmosfera tende a congelar, causando um colapso e diminuição de densidade. Em outras palavras, Plutão fica sem atmosfera, pois todos os gases que a formam ficam congelados. Agora, a única coisa que Plutão é superior à Terra é o número de luas. Mesmo tendo apenas 2.376 quilômetros de diâmetro, ainda assim possui mais luas do que nós. Plutão tem cinco luas em sua órbita, sendo a maior e mais próxima chamada de Caronte. Caronte foi descoberta em 1978 e foi nomeada como a principal lua de Plutão. Só que bem mais tarde, com a visita da New Horizons, os astrônomos perceberam algo estranho. Caronte era quase tão grande quanto Plutão. Seu diâmetro é de 1.212 quilômetros. Isso não poderia ser uma lua comum, pois com esse tamanho, ela influenciaria e muito na órbita de Plutão. Então, ela não seria uma simples lua de Plutão, mas sim outro planeta anão, formando um sistema binário. Um sistema binário consiste em dois corpos celestes que orbitam em torno de um centro de massa comum. Isso é muito comum em estrelas, uma rodopiando em torno da outra em uma dança gravitacional. Pelo menos metade delas pela nossa galáxia são binárias. No caso de Plutão e Caronte, eles orbitam em torno de um ponto localizado entre os dois corpos, chamado de baricentro, ou centro de massa. E Plutão e Caronte são bloqueados por maré, o que significa que eles sempre mostram a mesma face um para o outro enquanto orbitam. Já as outras quatro luas são pouco conhecidas, e são mais parecidas com asteroides do que pequenos planetas. A segunda mais próxima de Plutão é Stigy. A terceira mais próxima é Nyx. A quarta é Cérbero. Esta lua tem um formato de lóbulo duplo, até parecido com um boneco de neve. E a quinta mais distante é chamada de Hydra. E é bem provável que a superfície de Hydra seja revestida principalmente de gelo de água. Todas elas orbitam esse sistema binário de Plutão e Caronte. Só que é exatamente por causa desse número de luas que fez Plutão ser rebaixado. Isso porque a massa combinada de todas elas é bem maior do que a massa de Plutão. Segundo a União Astronômica Internacional, para um objeto ser considerado planeta, é preciso cumprir três requisitos. O primeiro é orbitar o Sol, algo que Plutão faz. Segundo, ele deve ser grande o suficiente para que a gravidade o force a assumir uma forma esférica. Plutão também cumpre esse requisito, sendo quase perfeitamente esférico. Mas aí vem o terceiro motivo. O objeto deve ter limpado a sua órbita. Ou seja, a sua gravidade precisa ser forte o suficiente para torná-lo dominante em seu espaço. E aí está algo que Plutão não cumpre. Plutão compartilha sua órbita com outros objetos, a ponto de criar um sistema binário com Caronte. Isso nos mostra que a única coisa no qual ele era superior à Terra foi a mesma que o rebaixou para o planeta anão. Bem, aí vem a frase Quantidade nem sempre é qualidade.